opa não sei do que se trata isso aqui porque só tem uma imagem grandona assim, mas é interessante me despertou curiosidade Araújos serviços funerários caraca, velho fazer identidade visual pra serviços funerários não é fácil não, hein atua com uma alta gama de serviços no meio funerário atendendo desde a remoção até necromaquia maquiagem e translado cara baita desafio, hein, eu nunca vi uma funerária uma empresa desse segmento com uma boa identidade visual vamos ver do que que saiu aqui o que que é o designer o Gabriel Pacheco fez aqui aqui o mood board dele e aí olha, gosto acho interessante acho que você criou um bom símbolo acho que esse céu aqui deixou assim falando bem sincero tá brega tá boa sei que faz parte das coisas que o cliente gosta mas não colou não mas o símbolo é bom achei interessante e o fato de você ter usado o contorno cinza parece que é uma insígnia parece que é um broche eu acho que faz sentido pra esse tipo de projeto eu acho que eu trabalharia mais aqui nessas asas aqui não sei tentaria fazer alguma coisa nesse sentido mas é uma coisa cheia de simbolismo agora sim o que que eu eu pessoalmente iria recomendar pro meu cliente tá a gente tem aqui é uma uma disputa visual na parte de cima do logotipo o acento e o apóstrofo aqui e eu eliminaria um desses falar pro meu cliente mudar de nome Araújo cara Araújos é um nome ruim cara deixa Araújo mesmo não curto muito tagline em minúscula já falei isso aqui algumas vezes mas acho que é mais coisa minha mesmo e não acho que tá ruim não eu acho que isso aqui é aquela coisa que tem muita intromissão do cliente cara tem cara disso mas conseguiu manter ali um é bom é bom assim eita não carregou as imagens agora nossa senhora aqui aqui não rolou não tá acho que desnecessário essa aplicação aqui colocou o mármore como uma textura ali não sei se funciona mas é aquela coisa deve ter agradado o cliente pra caramba né e o cliente do cliente também as vezes vai ó aqui a minha questão já que tá grandão aqui é essa esse dedinho pequenininho aqui ó eu acho que tipo assim tinha que ter mais um pouquinho maior aqui pra aparecer mesmo o negócio só essa pontinha aqui eu deixo aumentar aumentaria não sei criou uma figura que eu não sei o que representa mas também não tô aqui pra pra julgar né ou estou né mas símbolos religiosos ali a gente não mexe muito não que eu acho que a ideia aqui é ter uma mistura de símbolos religiosos ó que legal essa aplicação ficou legal cara né uma sombra aqui parece que é uma luz de cena ou uma né a luz de uma janela entrando cara ficou bonito isso aqui ó a sacola legal hein é um projeto desafiador eu sei que deve ter rendido muitas histórias aí pro Gabriel mas é o primeiro projeto funerário que eu vi aqui no 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 mas legal tem tem coisas boas é acho que não sei dê a opinião de vocês aí que eu acho que entra muito gosto pessoal aqui tecnicamente eu não vejo problemas eu acho que é um símbolo que tá simples claro objetivo aí conceitualmente talvez alguém teria alguma coisa pra falar mas eu acho que minha avaliação acaba por aqui o pessoal tá falando que o cliente do cliente não vai reclamar na verdade o cliente do cliente é a família do da pessoa que veio ao óbito né não exatamente quem morreu mas tchau 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 Obrigado.